E aí pessoal, os problemas não param, mais casos e logística no Grêmio e a gente tem que falar sobre isso, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Se antes no primeiro comentário você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de quatro mil reais de renda extra, não perca esta oportunidade, está aqui no link sessenta e sete reais de investimento, está no link aqui na descrição e também no primeiro comentário. Gente, mais uma nota oficial, vamos a ela, o Grêmio divulgou agora há pouco, o Grêmio comunica o retorno dos atletas Wanderson e Paulo Vitor a Porto Alegre, todos sabiam disso, jogadores retornam em voo sanitário nesta quarta-feira. O Grêmio informa que os atletas que testaram positivo em Quito para a Covid, Wanderson e Paulo Vitor voltarão nesta quarta-feira para Porto Alegre às dezoito horas em voo sanitário privado contratado pelo Grêmio. Além de ambos, e aqui é a notícia, o DM informa que os atletas Vitor Ferraz e Emanuel também seguirão de volta ao Brasil, na mesma aeronave, em razão de apresentarem sintomas como dores musculares, cefaleia e dores de garganta. Esses dois últimos fizeram três exames PCRs e dois antígenos e testaram negativo em todos eles. Desde a saída da delegação de Porto Alegre até deixar Quito, foram feitos 152 exames nos 48 integrantes da delegação, ou seja, praticamente três exames por integrante da delegação. Com isso, o Grêmio tem quatro casos, dois não confirmados, o Vitor Ferraz e o Emanuel, o Renato em Porto Alegre, mais o preparador físico, mais o Paulo Miranda, são sete, sete atletas, ou sete membros, tem o preparador físico e o treinador, sete profissionais do Grêmio. Sete, é bastante, é um número importante. O que a gente pode referir com relação a essa nova informação? O Grêmio deve mandar agora as pressas para o Paraguai atletas para compor a delegação. Lembrando, o Grêmio perdeu o Wanderson, o lateral direito, e perdeu o Vitor Ferraz, o reserva, que inclusive já estaria fora dos planos do Grêmio, mas que em razão disso seria naturalmente o titular no jogo contra o Independiente do Vale, jogo esse marcado para sexta-feira. O que a gente pode imaginar? Quem que o Grêmio tem? O Grêmio tem Felipe. Eu recebi uma informação de que o Grêmio poderia colocar, a partir de agora, o Felipe, tão somente, subindo, indo para o Paraguai para tentar fazer lá a sua integração, integrar rapidamente ao grupo. O que a gente está escutando com relação a outros jogadores? Se falou até no Bobsi viajar, mas o Bobsi não tem, não está inscrito. Então não é, não pode ser verdadeira a questão do Bobsi. É a questão do Felipe, sim. Felipe Albuquerque, lateral direito, que fez parte do time do Brasil de Pelotas na Série B do ano passado, e que vai ganhar oportunidades e teria talvez a sua principal oportunidade. Lembrando, é muito bom jogador, é um jogador que tem defensivamente uma tarefa muito importante, todos os laterais do grupo, é o mais defensivo deles, o um contra um é muito bom, ele é muito bom, muito bom o marcador, um pouco baixo, na bola aérea pode ter algum problema, mas eu particularmente sou fã dele, acho um baita jogador, acho um jogador que poderia nos agregar, e agregar muito. O que a gente pode avançar em relação à questão do time? O Grêmio tem a opção de colocar o Alisson como lateral, ele que faz isso em alguns momentos, tem a opção de botar o Rodrigues como lateral, passando o David Brás para ser o zagueiro. Poderia fazer isso. O Grêmio tem que fazer um time lá, forte. O que a gente tem de confirmado? Lembrando, a todo momento notícias como essa acabam colocando a gente sempre em risco, e sobretudo com medo. O grupo, imagino eu, deve estar com muito medo, muitos exames, muitos casos ou positivos ou com alguns problemas, e o Grêmio toma todos os cuidados, todos os protocolos. O Grêmio que a gente ficou aqui muito feliz, porque o Grêmio sempre teve controle, uma pena que tenha escapado, mas a gente sabe que essa doença não escolhe, ela não tem hora e um simples, uma pessoa que está infectada pode gerar esse problema, a verdade é essa, não tem o que fazer. Eles são muito testados, eles são, como a própria nota do Grêmio coloca aqui, o Grêmio é muito testado, o Grêmio foi testado três vezes no intervalo de praticamente dois dias. Então, tem essa questão, mas não conseguiu controlar, e de alguma maneira agora a gente tem que remediar. E remediar dessa forma, fazendo com que esse voo, por exemplo, é um voo muito cheio de controles, porque nós temos quatro, ou no caso dois confirmados, e mais dois que estão com suspeita, mas mesmo não fazendo o exame, geram o maior tipo de cuidado possível, os outros dois já confirmados, o Vanderson e também o Paulo Vítor. O Grêmio coloca, e eu acredito que vá simplesmente colocar para jogar o Felipe. Se não puder jogar o Felipe, bom, aí vai ter que improvisar. O que a gente pode, vamos montar as duas equipes aqui improvisando. A primeira simples, passa o Rodrigues para o lado direito, o David Braz entrando, o Grêmio teria Breno, o Rodrigues, o Juan, o David Braz, o Diogo Barbosa, a dúvida no meio campo entre Darlan e também o Lucas Silva, com o Matheus Henrique, Pinares, Alisson, Ferreira na frente, Diego Souza. Essa é a ideia. Além disso, o que a gente pode colocar? Vindo o Alisson para dentro, o Grêmio poderia ter um tripé de volantes com o Pinares sendo o homem pela direita. Particularmente, eu gosto do Pinares jogando aberto pelo lado direito. Aí o Grêmio teria o Breno, Alisson, Juan, Rodrigues e Diogo Barbosa e um tripé de volantes. Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Pinares aberto pela direita, o Ferreira por fora e, naturalmente, o Diego Souza como o homem da referência, o homem da frente. São duas equipes, duas possibilidades. A terceira delas, se o Felipe tiver condição, chega o Felipe, entra, joga, e aí é o mesmo time com o Felipe, Juan Rodrigues, Diogo Barbosa e, do meio para frente, aquilo que a gente já conversou. O Grêmio vai ter que se reinventar, precisa se reinventar, os problemas estão colocados, os problemas estão criados e nós precisamos, rapidamente, tentar sair disso, tentar tranquilizar. Fico imaginando, o Grêmio não está treinando há dois dias, o Grêmio tem casos, dois por dia, pelo menos de perigo e a gente está aí tendo que viver esse ambiente, viver essa situação, um jogo dramático para o Grêmio, fica dramático, não pelo tamanho do jogo, mas pelos, todos os componentes, desde o Renato no último domingo e passando por todo dia, uma novidade, uma incomodação, uma preocupação. O jogo, lembrando, seria nesta quarta-feira, não conseguiu ser e agora a gente espera o jogo da sexta e esperamos que até lá a gente não tenha mais nenhuma bomba, nenhuma novidade, que é como a gente tem enfrentado e tem vivido os últimos dias. O Grêmio precisa do resultado e a gente vai estar torcendo muito, porque quem veste a camisa do Grêmio a gente torce. Não interessa e nós vamos fortes para esse jogo porque a gente é assim. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.